Para as divulgações, o estourado dos paredões Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme de parcelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me vende bem Cê não pode quando namora Eu sei que eu não amo ninguém Tô te pesquisando agora Sua linda tão louca Sonhamos na lisa, tira minha roupa Me fascina, me assassina Veja minha boca Mulher, menina, me ensina Cê me dá louca Deu olhar, me fascina Minha forma, faz boca a boca Renove a rima Vem ligar porque hoje eu sou pra menina Mas quem vai nos julgar Pode agora Vem lá, particular Se eu sou mulher, se pago aqui Foi Deus que te criou, você Deus é o amor, te vem ao meu encanto É que eu te amo e nem te podo Não, não posso ser seu santo Sou fanto, eu hipótese Sou rei, cigano, mamadinho Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Para que eu tenha uma gostosa Posso ligar, meu bem Eu tava sendo agora Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você, os olhos são louco Cê tá perdido, vamos fazer amor Um certo é um beijo antigo Beijar na boca, amor Pode ser que até você não tem bem moral Até viver o espaço pela banca milional Para, 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 para Para, para, para Para, 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 para Para, para, para Em nome de Réu, Variedades Bora, carregão Segura, meu irmão Bora, 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 bora Olha, se você não me ama Então não me Não fique me fazendo queixar Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Minha vida é só frio Canal Brás Divulgações Que me ensinou na minha família Naquele noite eu queria viver cedéu Reclamava do meu dominó Não queria que eu saísse só Me cobrava o que ela não foi E pudra me passear eu vou Depremi demais eu quase vou Se eu fiz cinquenta e onde estou Não me empolquei pra muito curto Enrolei papel de hente no pescoço Olha, se você não me ama Então não me lembro Se eu me fazendo queixar Para, 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 para Faça uma santa já tem feio Minha vida é só frio Por causa do meu amor A mulher foi dito Já teve um homem Se eu queria viver cedéu Segue sua vida e não fala mais comigo E não me atrevo a me chamar de meu bebê Bebê, o que você vai fazer Pra conseguir me esquecer Segue sua vida e não fala mais comigo E não se atrevo a me chamar de meu bebê Bebê, o que você vai fazer Pra conseguir me esquecer É pra mim demais eu quase vou Se eu fiz cinquenta e onde estou Não me empolquei foi muito curto Enrolei até a gente que não me escorre Olha, se você não me ama Então não me lembro Para, 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 para Faça uma santa já tem feio Para, 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 para Minha vida é só frio Por causa de minha irmã e minha família Não tem noite e não querendo beber cedéu Segue sua vida e não fala mais comigo E não se atrevo a me chamar de meu bebê Bebê, o que você vai fazer Pra conseguir me esquecer Segue sua vida e não fala mais comigo E não se atrevo a me chamar de meu bebê Bebê, o que você vai fazer Pra conseguir me esquecer Olha, se você não me ama Então não me lembro Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Minha vida é só frio Por causa de minha irmã e minha família Já teve noite e não querendo beber cedéu Bala minha banda, minha banda Bala boy, bala boy 10 divulgações, o Moral de Codó Eu te bloqueei, não foi pra chamar sua atenção É que no meu coração ainda teve cheio de você Ficou lembrança, fora a memória Você foi importante mais pra minha vida Não quero te odiar, nem duas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te vou Solta a voz pra não ficar bonito, vai! Solta a voz pra não ficar bonito, vai! E me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaduro demais pra seguir você Pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Se quer saber por que eu te bloqueia Ficou lembrança, fora a memória Você foi importante mais pra minha vida Não quero te odiar, nem duas novas publicações Não quero te odiar, nem duas novas publicações Não quero te odiar, nem duas novas publicações Eu sou imaduro demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaduro demais pra eu não te ver Sou imaduro demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei De onde eu sei Até no Instagram já parei De onde eu sei Tentorei a sua canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisca até que atar Pra você Mudei meu posse de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Eu sei que parece Que quando eu falo eu não tô te escutando Fica brava assim mas é que eu tô mal Viajando no teu jeito de falar Não é porrada Eu Às vezes acho que eu tô sonhando Vou ao TV e eu tô me escutando Pra ter certeza Agora quem sabe canta ao vivo Eu quero ouvir Eu quero ouvir O amor Acertou Entrou no meu coração e se trancou Eu sei que parece Que quando falo eu canto eu tô escutando Me cabrava assim, mas é que eu tô babado Viajando do teu jeito de falar Não é recordar Eu, às vezes acho que eu tô sonhando Qual de mim eu tô, meu parceiro Leandro Paredão Pra ter certeza que tô leal O amor, Samuel Acertou a mulher e a mina Eu mudei, melhorei, dela que era O amor faz risco Hoje ele acertou Olha a minha cara de gol verde Entrou no meu coração e se trancou Entrou no meu coração e se trancou Bora, bora Bora, bora Bora, minha amada Bora, minha amada É o nome de Tânia, cabelo Isso é Brasil, meu irmão Só lhe dá um Eu tô carente do que ser aqui Só fico até o tempo de mim aqui Porque você brincou comigo assim, mas é gente Vem, vem Só lhe dá um O homem se abrindo no meu celular Lembro como a gente foi brincar Que você vai voltar, neném O teu silêncio Olha no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manhã Pra te desmontar Você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas o neném Que história se você não dá carinho O meu colinho É seu também, neném Não fala assim comigo Eu sou apenas o neném Que história se você não dá carinho O meu colinho É seu também, neném É nome de Miss Bronze Só lhe dá um Eu tô carente do que ser aqui Só fico até o perfume de das mim Porque você brincou comigo assim, né Só lhe dá um O homem se abrindo no meu celular Eu lembro como a gente foi brincar Veja a hora que cê vai voltar, neném O meu silêncio Dói lá no fundo Nem me ignora no mar Eu faço manhã É de nome, a linda chegou Volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas o neném Que história se você não dá carinho O meu colinho É seu também, neném Não fala assim comigo Eu sou apenas o neném Que história se você não dá carinho O meu colinho É seu também, neném Eu sou apenas o neném Eu sei ficar Se eu conhecesse a palma da minha mão O tanto que eu te conheço Deve estar deitada com a TV ligada Olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora você olha a nossa conversa Eu também tô nessa e que vai tomar A decisão de começar a acreditar Tá se enganando, enganou no coração Mas você não me engana Tava olhando Travesseiro, madeira, prata Tava olhando a minha cama Deixa de caô Sem praça, prenda e também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê tá bem? Cê tá ouvindo, Pablo Deixa de caô Sem praça, prenda e também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê tá bem? Se tá ouvindo, Pablo Deixa de caô Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tava olhando o travesseiro Mas era pra tava olhando a minha cama Essa dica, ó, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê tá bem, cê tá ouvindo, Pablo? Essa dica, ó, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê tá bem, cê tá ouvindo, Pablo? Deixa de calor Deixa de calor A minha intuição não falha, é claro que não tava errado O peito ensinou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida, vou lá só com seu novo amor Vai, me troca, beijo em outra cama só pra ver que as amas Vai, me deixa, beijo em outra boca só pra você ter certeza Vai, me troca, beijo em outra cama só pra ver que as amas Vai, me deixa, só pra você ter certeza Eu tô morrendo, o cara mais fora do planeta A minha intuição não falha, é claro que não tava errado Já me deu hoje Rejuiciou, a cama congelou Fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida, vou lá só com seu novo amor Vai, me troca, beijo em outra cama só pra ver que as amas Vai, me deixa, beijo em outra cama só pra ver que as amas Vai, me deixa, beijo em outra cama só pra você ter certeza Eu sou o cara mais fora do planeta Eu sou o cara mais fora do planeta Vai, me deixa, beijo em outra cama só pra ver que as amas Vai, me deixa, beijo em outra cama só pra ver que as amas Vem comigo, vai Vai, vai de uma vez, não vou demais Aquele amor ficou pra trás Você mentiu, você me usou É assim porque não te quero Canta meu condom Agora chega a minha fé E dizer que não te quero Mas já se medo eu vou sofrer Porque te amo demais Vai, vai de uma vez ou volte o mar Você mentiu, você me usou E assim não te quero Agora chega a minha fé E dizer que não te quero Mas já se medo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Hoje eu pensei em você E me encomerou Para os próximos Por que eu fui me apaixonar por você Talvez se não te vês Não ia estaríamos aqui Eu ia te pedir Eu voltaria e apagaria Tudo que eu tenho pra sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Canta meu povo, vai! Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e se encontrou Talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Não fosse saudade A gente se perdeu e se encontrou Talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Que eu fiz pra ser tudo assim Não funcionou e foi eu que não vi Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora Tô com saudade Tô pedindo recaída pra neitar na sua cama Nem tem que não chora, não mama Nem tem que não chora, não mama Você diz que me odeia Mas no fundo você ama Nem tem que não chora, não mama Nem tem que não chora, não mama Bora ver o fenomenal de Condor do Maranhão Eu liguei, chorei, me humilhei Dizendo que já tô cansado de ser o seu ex Sofri, me arrependi E agora que custa você acreditar em mim A verdade é que você já sabe Que eu não sei mentir Eu tô pedindo recaída pra neitar na sua cama Nem tem que não chora, não mama Nem tem que não chora, não mama Você diz que me odeia Mas no fundo você ama Nem tem que não chora, não mama Nem tem que não chora Eu tô pedindo recaída pra neitar na sua cama Nem tem que não chora, não mama Nem tem que não chora, não mama Você diz que me odeia, mas no mundo você ama Nem tem que o senhor não ama, nem tem que o senhor não ama Eu sou eu, sofri, me ouvi, dei De ser o seu ex, sofri, me arrependi E agora que custa você acreditar em mim Na verdade que você já sabe que eu não sei mentir Mas ela não diz, você diz Vai! Nem tem que o senhor não ama, nem tem que o senhor não ama Mas no fundo você ama, nem tem que o senhor não ama Tô fingindo recaída pra deitar na sua cama Nem tem que o senhor não ama, nem tem que o senhor não ama Você diz que me odeia, mas no fundo você ama Nem tem que o senhor não ama, nem tem que o senhor não ama Nem tem que o senhor não ama Abraçar minha galera massa Lá do prazer, o irmão Jesus E já se tornou os motivos das minhas cachaça É a confusão em pessoa E no meu coração fez tal de estrago Mas dessa vez eu vou ficar em voa E sabe qual foi o resultado? Sabe a desgrama da minha ex Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ela me fez Peguei, tô pegando e pegarei Sabe a desgrama da minha ex Peguei, tô pegando e pegarei Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ela me fez Peguei, tô pegando e pegarei Ela nunca perde a ver Ela é confusão em pessoa E no meu coração fez tal de estrago Mas dessa vez eu vou ficar em voa E sabe qual foi o resultado? Sabe a desgrama da minha ex Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ela me fez Peguei, tô pegando e pegarei Sabe a desgrama da minha ex Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ela me fez Peguei, tô pegando e pegarei Ela nunca pede a ver Ela nunca pede a ver Confesse logo Fala pra mim Que me traiu, eu vi Não venha mentir Por quanto tempo Você me enganou E qual o prêmio Que você ganhou Além de perder meu amor Além de me ver sofrer Além de me ver chorar E de me amar Além de perder meu amor Além de me ver sofrer Além de me ver chorar Eu sei Te amar Vem, velho Não ligue mais pra mim Esqueça que existi Você é traidor Merece o meu desprezo Não merece a minha dor Não quero mais teus beijos Morra de chorar Por quanto tempo Por quanto tempo Você me enganou E qual o prêmio E você ganhou E você ganhou Além de perder meu amor Além de me ver sofrer Além de me ver sofrer Além de me ver chorar Baby Me amar Me amar Ei, não Não ligue mais pra mim Esqueça que existi Você é traidor Merece o meu desprezo Merece o meu desprezo Não merece a minha dor Não quero mais teus beijos Morra de chorar Eu não vou mais te amar Eu não vou mais te amar Preferiu fazer as malas E não está sozinho Esqueceu suas promessas Luba da esquina Na cama de outro voo Se eu preferi morar Ah, ah Tem nada não A culpa vai prender aqui Seu coração Vai dar saudade de mim Todo dia E hoje em dia A sua cama é fria Vai ter mais eu Que vou Vão goste Pra você saber Que era mulher Estorce Estorce Para o Marcelo Zeme de Sendo e Dora Banho do Arroz Para a Bróra Preferiu fazer as malas Preferiu ver as malas Ver estar sozinho Esqueceu suas promessas E hoje em dia Eu não vou mais te amar Na cama de outro voo Você preferiu morar Ah, ah Não tem nada não A culpa vai prender aqui Seu coração Vai dar saudade de mim Todo dia E hoje em dia A sua cama é sua Cama é fria Vai ter mais eu Que vou Vão goste Vão goste Pra você saber Vão goste Pra você saber Que era mulher Mulher Estorce Pra você saber Que era Mulher Estorce E o que? O que? Sensacional Gente que ela faz comigo É fora do normal Eu tô nas ondas de perigo Vou beijando minha boca Quando é na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela Fusa Vem deslizando Que eu tô gastando Vai Ela me pede Vem 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 sentando Gostosinho pro pai Vem 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 deslizando Vem 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 Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na soca de bebê Foi beijando minha boca como é na minha nuca Essa bebê provoca, funda dela, busca Vem deslizando, que eu tô gostando Vem jogando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de um bem Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede mais, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de um bem Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem deslizando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de um bem Abraçar a bebida neta, superceira Estúdio neta, superceira O melhor estúdio superceira de uma banda com nós Bora, vai Essa foi, né? Vamos! De olhos pensaram, sofrendo e só tudo largado Eu te amo e você sabe Tô morrendo de vontade De pegar o telefone e ligar o desesperado Eu te amo e você sabe Bateu aquela saudade Dormi na mesma caninha No colchãozinho de santa e nem de coxinha Eu beisei a tua boca, amor E você mordendo a minha Mas eu sei que tudo é passado Na setembro que ainda foi superado Me pergunto em que eu já te esqueci Eu te respondo, disfarçador Eu digo que superei Mas o que eu te superei O meu coração é ser Só não aceita te chamar de ex Eu digo que superei Mas o que eu te superei O meu coração eu sei Só não aceita te chamar de ex Essa é a nossa Essa é a do fenomenal, pai Só pra quem fez, hein Direto a mim daqui do Clube Júnior 2.23 Bora, vai! De olhos pensaram, sofrendo e só tudo largado Eu te amo e você sabe Tô morrendo de vontade É bom te pegar o telefone Ligar, vou desesperar Eu te amo e você sabe Bateu aquela saudade De dormir na mesma caminha Com o seuzinho de santa e nem de coxinha Eu beisei a tua boca, você Mordendo a minha Mas eu sei que tudo é passado Na certeza que já foi superar Me perguntam se assim eu te esqueci Eu te resporo, desfassar Como é que é? Eu digo que superei Mas o que eu te superei O meu coração eu sei Que não aceita te chamar de ex Eu digo que superei Mas o que eu te superei O meu coração eu sei Que não aceita te chamar de ex O fenomenal Que canção maravilhosa, hein?